Hoje vamos tentar falar com um dos jornalistas mais misteriosos do Brasil. Um homem recluso que mora aqui. Olá, o Agamenon está... Nenhum jornalista brasileiro cobriu tantos acontecimentos, guerras mundiais e mulheres famosas. Não necessariamente nesta ordem. Bom, Einstein, é verdade que a sua teoria da relatividade inspirou a criação da bomba atômica? É verdade. Sente só a potência da minha explosão nuclear. Orelha não, onda mamão. Eu sou virgem de orelha e estou tentando guardar para a nossa lua de mel. Se o cara da geladeira vier, diz que eu estou viajando. Não fica assim, não, Agamenon. Eles estão todos aqui. O leiteiro, o padeiro, o encanador. Não vai faltar nada lá em casa, meu amor. Vai, 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 vai. Aado, aado, é o funk dos aliados. Vai, aado, aado, é o funk dos aliados. Aado, aado, é o funk dos aliados. A bomba atômica provocou uma enorme alteração na minha anatomia. Oi, Agamenon. Psicografa, vem pra mim. Abre o olho, mané. Sua mulher está te traindo. Saura, o que é que você está fazendo na cama com o Chico Muraque? Calma, Agamenon. Estamos aqui fazendo uma parceria. Ele gosta de compor, tirar, compor. Eu mato! Uma bebida. Coctel Molotov. Cantora lésbica preferida. Seu Jó. Passa por isso! Eu estou notando aqui um pequeno desgaste da sua prega, rainha. As Aventuras de Agamenon. O Repórter. Moral, carnalha! Madame Nara Pinto. E olha que eu tenho os meus defeitos. Isso é meiro nos cinemas.